Nos dias 13, 14 e 15 de novembro, acontecerá aqui em São João um festival Colônia Viva de Gastronomia Italiana. E eu estou aqui com o chefe Martim e com o chefe Isaías, que vão contar um pouco pra gente sobre esse evento. Chefe Martim, o que vai acontecer nesse festival? O que as pessoas podem esperar? Olha, pode esperar um grande movimento em prol da cultura italiana. Vai acontecer um festival de pizzas, um concurso de pizzas, para eleger a procura da melhor pizza da região das vertentes. É um movimento novo, é um processo novo, pra que a gente possa indicar aonde estão as melhores pizzas, os melhores pizzaúros. Então eu convido a você, pizzaúro, meu parceiro de trabalho, a vocês, donos de pizzaria, que venham para o projeto Cultura Viva, inscrevam as suas pizzas e tragam o melhor possível. A esses amigos que irão participar desse campeonato, vale salientar também que serão agraciados com o troféu e também com o Autodor, divulgando a sua pizzaria para toda a cidade, demonstrando que realmente ele tem a melhor pizzaria da região. Vai ser um prazer tê-los conosco e pode ter certeza, será um grande festival. E os interessados, como fazem para se inscrever, como fazem para participar? É só acessar nas redes sociais do Facebook Colônia Viva Gastronomia e lá tem todo o caminho para você fazer a sua inscrição. Adriano Moura para o Jornal Regional.